Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Agosto visita a Irmida de São Mamede e acompanha a Romaria a este santo. A Irmida de São Mamede, situada no lugar de São Mamede de Janas, Conselho de Sintra, é um bonito templo famoso pelas festividades religiosas em honra a São Mamede. A Irmida, de forma circular, é famosa pelas festas de honra a São Mamede, como uma romaria onde se conduz gado em volta do templo. Diz-se que este santo, além de curandeiro, defende três doenças e amansa o gago. Aproveita esta dica para visitar esta Irmida. Averroia Aproveita 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 O Obrigado.